Fala aí pessoal, calma, beleza? Tá no canal 2 do Controle, moleque, é chave. É nóis que tá falando com vocês, é o Cadastro Games, pessoal. E hoje voltamos com mais um dele. Tô me chamando. Oi! Já tô indo, calma aí, tô falando só uma coisa. E nós vamos lá pra onde? Pra piscina. Ó, que lindo! Nós vamos pra piscina e tá todo mundo aqui já pronto. Dá aqui a bolsa. Vamos, Tio. Ó, mostrar o Arthur. Arthur, dá oi, Paco. Dá oi. Oi! Ó. Esse colete é meu, né? Não sei nadar. O que não tem aqui é da câmera, pessoal, pra gravar embaixo da água. Você não vai, Val? Vamos lá. É, chave. Vai, Adriano. O Adriano vai com o carro dele. Calma, então. Você quer ver com o carro dele? Hã? Pega o seu protetor. Adriano. Quer você pegar seu protetor? Você vai, Adriano? Vai, né? Quer chapéu, mãe? Quero do óculos, pessoal. Tá em casa, não vou levar. Não, ele leva pra gente tirar foto lá depois, pessoal. Pega rapidinho. Isso é que o vagabundo é doido, né, mano? Tem que pegar a coisa assim. Ah, friscando. Nem dá pra ver, eu acho que na claridade. Agora ficou melhor, né, mano? Na claridade. Essa câmera é muito boa, tipo. Parece tudo mesmo as espinhas. A outra não parecia. Eu doido. Pessoal, eu vou dar um corte no vídeo. Na hora que chegar lá, eu volto. Valeu, fui. Aqui, pessoal. Chegamos na piscina aqui, ó. As piscinas. Eu não vou poder gravar porque a câmera não tem case pra baixo d'água. Mas isso, a gente vai dar um mergulho. Na hora que nós terminar, nós volto. Beleza? Valeu. Ó. Coisa. Dá um zoom. Dá um zoom na cabeça, o que é que tem? Ih, não conseguiu. Aí, assai, hein? Dá pra filmar ou não é que tem daqui, Tiago? Olha lá. Eu quero. Então é isso, pessoal. Na hora que nós terminar, aqui nós volto. Valeu. Pessoal, voltamos aqui, mano. Começou a chover pra caramba. Nós trocamos. Olha lá, ó. Olha. Isso aqui não tá mentindo, não tá chovendo. Pra caramba. Nós damos mergulho muito louco. É, vamos fazer depois. Nossa, meu Deus. Nós estamos mergulhando, já trocamos. Depois a gente vai dar uma... Comer ali, velho. E jogar uma sinuquinha. Vou comer ali. Pedir a porção. E... Daqui a pouco a gente volta. Tô com todo mundo reunido aí, ó. Uh. Olha. Ouviu? Esse é o grave. O baguete doido. Então, pessoal, a gente vai dar uma comida ali, velho. E é isso. Beleza? Qualquer coisa, se tiver mais coisa importante, a gente for jogar uma sinuca. Jogar um pimbolinha. Vou fazer alguma coisa. Eu volto a gravar, beleza? É nóis. Valeu. Fui. Ó, pessoal. Ó. Achei frio. Esse copo bem. Não, não. Não é tão boa essa porção não, do peixe. É toda hora, ó, tia. Tia, dá um oito. Tia, tá, Vitor. Tá um gás, sem correr. Ó. Dá um oito. 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 Opa, esconde a latinha. Não pode fazer propaganda nenhuma. Não pode, não? Não pode? Não tão me patrocinando? Ó, Skol. Vai pagar a gente, hein? Não tão me patrocinando, só pode quem patrocina. A coca também. Tem que tirar tudo dos pátulos aqui, ó. Então, pessoal, eu vou comer aqui, beleza? Na hora que a gente terminar de comer aqui, eu volto. Aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui, ó, quem eu encontrei? O jogador aqui, ó, Rodrigo Mancha. Ó, Rodrigo Mancha. É um prazer te conhecer. Prazer estar ao seu lado aqui. Aproveitando as férias, né? Pra brincar com a família, pescar um pouquinho, encontrar essa figurinha aqui. É nóis. Isso mesmo. Vamos bater uma foda e depois eu vou colocar no final do vídeo aí. Beleza, pessoal? Vou bater uma foda aqui. Deixa eu bater uma foda aí, nossa. Bota a câmera mesmo gravada. Tá, obrigado. Não. Não, tá sem sem. Sem sem, Matheus. Matheus, tá aí. Tá, Mati, Mati, sei lá. Tá com essa luz, viu? Vai, vai, tá. Tá bom? Aí, tá bom. Mais um, cara. Obrigadão, hein? Valeu, cara, que é isso? Valeu, que é um prazer. Todo meu. Valeu, filho. Que é isso, mano? Valeu. Aí, pessoal. Beleza? Eu vou pular na piscina agora. Que sorte. E daí, depois, a gente vai dar um rolê. Agora vamos tirar foto com o Neymar. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Agora vamos lá com o Neymar. Vamos lá, Antony, tirar foto com o Neymar. Bora, nós vamos tirar foto com o Neymar. Vamos lá. Agora vamos tirar foto com o Neymar. Dois jogadores em um só. Pessoal, então a gente vai na piscina. Já parou a chuva. Vamos na piscina agora no mergulho. Quer aclamar vocês, mãe? Vamos lá, Pai, Pai. Olha, Pai. Categoria, né? É. E aí, filho? Beijão. 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 Então, pessoal, nós vamos na piscina agora na hora que... O Neymar já vem do Flamengo, o time inteiro já. Nós vamos lá pra cima. Mano, o bagulho ficou tremendo, velho. É o jogador aqui, tchau. Você é louco. Nós vamos, pra quem não sabe, ele é do esporte, né? Ele tá no esporte agora, pessoal. Depois eu vou deixar a foto dele aí. A netição não vou deixar não agora no vídeo. Solta. Aí, pronto, soltou a foto. O que que é, Paulo? Então, pessoal, eu vou dar um mergulho aí na piscina e já volto. Valeu, fui. Fala aí, pessoal. Beleza, voltamos. Mano, eu tô cansado pra caramba aqui. É, voltamos no PSPag, lá não deu pra filmar muito, cara. Porque minha câmera, eu já falei pra vocês, não tem case pra baixo da água. Mais pra frente eu vou comprar outra, mas pra mim essa daqui tá um melhor. Beleza, pessoal, voltamos. Cara, muita satisfação mesmo, velho. Foi o melhor dia aí pra mim. Nós brincamos um monte lá na água, lá se batemos. Tô até cansado pra caramba. Ah, e também conhecemos o Rodrigo aí. O cara é gente boa pra caramba. Tem aí no vídeo aí. A foto eu vou estar deixando aí. Na verdade, já deixei, né? Rolando, mas vou soltar de novo aí pra quem pulou a parte, sei lá, alguma coisa assim. Tá aí de novo a foto. Cara, nossa, mano. Uma satisfação mesmo. O cara é muito gente boa. Ficou jogando. Depois vamos pescar junto com ele lá. O cara é gente boa mesmo. Joga no esporte. No esporte clube de Recife. Se eu não me engano é assim. Se eu estiver falando errado, me corrija no comentário. Joga no esporte e agora no ano. Agora tá de férias, hein? Cortei que nem ele falou no vídeo aí. Falou que tava de férias. Mó gente boa mesmo. E é isso, pessoal. Vou terminando dele por aqui. Não foi bem um dele, né? Eu tô mostrando só um pouco aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou terminando por aqui. E até a próxima. Valeu. Fui.